Música Vocês já ouviram falar que muitas vezes na vida mais importante do que o momento ou lugar onde a gente se encontra é o movimento, é o caminho para o qual a gente trilha na nossa vida? É ele que nos leva a algum lugar? A nossa trajetória aqui na Backstreet foi mais ou menos assim. Ela é composta por várias mudanças, muitas vezes desconfortáveis, sem crescer dói, mas sempre pensadas com muito carinho para aquilo que a gente quer entregar. E nascemos já de uma necessidade e de uma dor muito genuína, que é conseguir ajudar as pessoas. Então gradativamente a gente veio trazendo esses convites no tempo para que as pessoas pudessem se tornar e chegar à sua melhor versão, através do trabalho que a gente faz com tanto carinho, com tanto prezar aqui da nossa equipe. Então agora é hora de mais uma vez a gente se adaptar mais claro, sem perder a nossa essência. Bom, realmente empreender é desafio, é erros, acertos. E ao mesmo tempo que a gente julga que a escolha da nossa marca, que foi best desde o princípio, foi um grande acerto, porque a gente sempre quis se posicionar como a melhor fintech, levando as melhores soluções, a melhor experiência, tudo melhor. Esse é o nosso ecossistema. Foi um erro porque a gente foi mal instruído na ocasião, é até uma história engraçada, mas obviamente a gente não, como aqueles erros primários, a gente não conseguiu registrar a marca. E foi aí que a gente teve um primeiro rebranding, que é a Seja Best, que todo mundo conheceu, premiada, reconhecida pelo mercado. E veio na época, vamos dizer assim, um bom encaixe, porque a gente estava pivotando, focando na educação, então o convite para as pessoas irem para a melhor versão, conhecerem mais sobre o mercado de crédito, enfim, educação. Mas também veio alguns ruídos junto com isso, né? Puxa, mas é uma empresa de creche ou empresa de educação? Por que o nome português com inglês? Então realmente esses ruídos foram nos incomodando com o tempo, e foi algo que realmente nos encorajou, nos incentivou, e está super tranquilos e confortáveis com esse novo momento e essa mudança da marca. Mudar o nome de uma marca é sempre muito complicado, é sempre muito difícil. Afinal, não é apenas um símbolo, né? É a representação visual de uma ideia, carregada de energias, tanto de pessoas que construíram aquela marca, como também de clientes. Inclusive, muitos profissionais dizem que nós não devemos mudar o nome de uma marca, salvo casos que aconteça algum grande problema, ou que tenha algum ruído em relação a isso. Mas eu já discordo dessa posição. Pois eu acredito que uma marca, ela deve representar o momento atual que aquela empresa vive. Sendo assim, é por isso que nós decidimos não mudar, mas externalizar a transformação que a nossa marca vive. De seja a Best para a Best, trazendo o fator X. E por que do X? Bom, o X é uma história curiosa. Em dado momento, estudando um pouco mais sobre o Drex, que é um grande lançamento aí do Banco Central, assim como o Pix, né? Levou o nome do Brasil aí, mundo afora. Realmente uma grande inovação. E aí, estudando, né? Drex, digital, real, eletrônico. E o X, ele não tinha uma definição específica, e sim que o X significa para o mundo dos negócios, tecnologia, disrupção, multiplicação, maximização. E aí, naquele momento, eu falei, caraca, olha que top, né? Assim como grandes empresas, mundo afora, utilizam tanto para produtos, quanto nas suas marcas o X. Eu falei, olha que interessante, né? Para o nosso momento como empresa, o X parece que nasceu para a gente, né? A gente quer ser disruptivo, multiplicar na vida das pessoas, maximizar as opções, sendo uma plataforma multibancos. Falei, gente, isso é genial. Acho que isso realmente é para a gente. Eu trouxe essa ideia para o time, que super acolheu bem. Então, um pouco do X, né? O porquê que o X entrou como um fator novo, porque a gente entendeu que ele nasceu, foi feito para a gente. E o X é isso, né? Multiplicação, maximização. Então, por isso que aqui dentro a gente nunca é tão focado no produto, mas sempre muito focado na necessidade do cliente, no que ele realmente precisa. E quando a gente pensou no negócio, a gente fez questão de ter dentro de casa justamente todas as instituições para conseguir trazer essa experiência tão completa. E aí é justamente onde entra a importância do nosso time, né? E conseguir compreender todas as prioridades, as necessidades do cliente e conseguir fazer uma leitura disso no mercado, garantindo que ele tenha acesso às melhores condições. E vocês podem ficar tranquilos. É só uma adaptação de nome para traduzir o momento que nós estamos vivendo. O plano não muda. Nós continuaremos lutando para levar vocês às suas melhores versões, sempre entregando o melhor. Afinal, seja Best ou Bext, nós continuaremos sendo a melhor fintech de crédito do país.